Fala galera, aqui é a Mana, e hoje nós vamos aí pra mais um pós-jogo, dessa vez de Paulistão, abrindo a semana de clássicos com o São Paulo no Morumbi. É isso aí, gente. Começamos o jogo a milhão, tomando um monte de bola ali no meio de campo, dando combate. O Wesley, logo no comecinho, uns 5 minutos, acertou a trave, o chute do Veiga acertou na cara do zagueiro ali do São Paulo, sobrou no Wesley que acertou a trave. E depois de poucos minutos, Marcos Rocha acertou um cruzamento na cabeça de Rony Elson, 1x0. A bola ainda bate nas costas daquele goleiro, que é o goleiro favorito de qualquer rival, o Volpi. Que coisa linda, né? Saí de ganho de 1x0 logo no começo, adivinha o que a gente fez? Jogou no futebol reativo de sempre. Todo mundo lá atrás, esperando aí uns contra-ataques, que surgiram, mas a gente não soube aproveitar. De novo, a falta de um centroavante cada vez mais evidente. Tia Leila, pelo amor de Deus, hein? Vamos falar aí de jogador a jogador. O Everton, achei umas duas defesas meio inseguras, principalmente de uma falta que ele rebateu lá pro pé do jogador de São Paulo. Sorte que não foi gol. Mas, umas defesas baixas ele fez, tudo bem. Umas saídas, digo, boas também. E o lance que o Marquinhos lá do São Paulo chutou no travessão, né? Ainda bem que não entrou. Porque aquela ali não ia dar pra pegar, não. Falar da zaga, Gustavo Gomes impecável, né? Rô, absolutamente nada. Bote por cima, bote por baixo. Fantástico. Gustavo Gomes tá numa fase incrível. Ah, se ele fosse brasileiro. Era o zagueiro da seleção, com certeza. Murilo, achei bem. Deu uns chutes pra cima, assim. Ele chuta meio pra onde ele tá virado, mas... Foi uma partida tranquila do Murilo também. Melhor que o Luan. Já tá sendo. Marcos Rocha. Nossa, muita bola nas costas do Marcos Rocha. O Dudu totalmente sacrificado pra ajudar ali. Dobrar a lateral ali. Meu Deus do céu. O Marcos Rocha ontem foi uma partida pra esquecer. Mas pior que o Marcos Rocha, obviamente, piqueiresse. Errou absolutamente tudo. Tentava ganhar no corpo do jogador do São Paulo e perdia. Errou um monte de passe. Criou umas faltas bobas e perigosas perto da área. Realmente, ontem, partida desastrosa do Uruguaio. Zé Rafael meio sumido. Achei que ele tava dando bastante espaço ali no meio de campo. Deu uma ou outra retomada de bola, mas não criou, né? Como sempre que a gente reclama que o Zé Rafael é um jogador que não cria. E pra compensar a mortice do Zé Rafael, o Danilo jogou bola do começo do jogo até o final. Meu, que fôlego. Que qualidade de passe. Como é voluntarioso. Marcando. Veloz. É incrível. O Danilo, com certeza, é o jogador pra perder na janela aí de transferência. Não tem jeito. Veiguinha. Veiguinha sumidaço. Ontem não tava numa partida inspirada. Tanto é que foi substituído no final do jogo. Veiguinha nota 6 pra ele. Nosso ataque. O Wesley tentou bastante lá na frente. No começo da partida, principalmente, tava incomodando. Depois ficou mais recuado ali pra ajudar o Piqueires. Até que foi bem. Deu umas boas interceptações ali. Mas o Palmeiras, pra variar, sacrifica o ataque pra ajudar a defesa, né? Dudu. O Dudu teve a chance de fazer gol. Ou de passar pro Veiga pra fazer gol. Mas o Dudu tava bem sumido. Por causa do Marcos Rocha aí, como eu disse. Então, foi uma partida esquecível do Dudu, velho. O Rony. O Rony fez o gol. Super voluntarioso, como sempre. Correndo, sem pestanejar aí. Não tenho o que falar do Rony na parte física e tática. Problema na parte técnica. Que ele teve várias tomadas de decisões erradas lá no ataque de novo. Mas fez o gol, então salvou. Os reservas. Eu não entendi nada. Porque quem trocou essas reservas. O único que foi, mais ou menos, foi o Jaius. O Verón. Pra que que adianta o Verón? O Breno Lopes quase entregou um lance no final lá. Que tem toda uma rebatida. A bola subiu e voltou pra própria defesa. Quase que o São Paulo empata ali no fim da partida por causa dele. O Atuesta entrou até razoável. Achei que ele quis colocar a bola no chão ali. O Atuesta tá evoluindo. E no fim entrou o Navarro. Que é impossível. O Navarro não tem agilidade. Não tem técnica. Não tem absolutamente nada. A camisa do Palmeiras tá pesando mil quilos nas costas do Navarro. Quanto ao São Paulo, acho que sim, teve algumas chances. Mas nada assim muito contundente. Quebramos o tabu lá na casa deles. É isso aí. Nós vamos para mais um clássico domingo. Semana de clássicos. Primeiro checklist já feito. Vitória nos Bambis. E vamos pra cima. Cabeça fria, coração quente. Ganhar mais dois clássicos aí. E ficar com a liderança geral do campeonato. Deixe o seu like. Se inscreva no canal. Valeu, falou e tchau. Fui. E aí